Oi! Vamos-se embora, juventude, que esse forró é pra se remexer! Menina, eu quero ver dançar na ponta do pé Você sabe como é, esse forró é pra dançar Eu vou puxando devagar, esse forró no miudinho Vou chamego e com jeitinho até o dia clarear Menina, eu quero ver dançar na ponta do pé Você sabe como é, esse forró é pra dançar Eu vou puxando devagar, esse forró no miudinho Vou chamego e com jeitinho até o dia clarear A noite inteira tocando e cantando Dessa maneira com o cuvo a balançar Se eu pego na cintura, dou um arrojo direitinho Vou chamego e com jeitinho até o dia clarear Esse forró é pra se remexer, pra se remexer, pra se enrolar Quando eu pego um amoreno, eu boto pra ferver, boto pra ferver Eu boto até pra quebrar Esse forró é pra se remexer, pra se remexer, pra se enrolar Quando eu pego um amoreno, eu boto pra ferver, boto pra ferver Eu boto até pra quebrar Segura lá, meu amigo tio, é por aí Menino, eu quero ver dançar na ponta do pé Você sabe como é, esse forró é pra... E aí